E aí, amanhã chuvosa em Santos, exatamente 5 minutos para as 8 horas da manhã Estou aqui no posto, agora vou seguir para São Vicente Vamos lá, eu e a Comboca, bom dia, bom dia, bom dia meus queridos Sou Zezão, do canal PR na Veia, hoje não estou aqui com a Primeira Ministra Estou só no corre-corre aí, beleza? Então vamos, me acompanha aí Nessa manhã chuvosa, desse mês de setembro, né? Dia 6, onde é que é a 6? Dia 6 de setembro do ano 2024 É pessoal, agora eu vou cortar aqui, ó, vou subir pelo morro, senão é um trânsito tanato Pense no trânsito nessa hora, viu? Vamos que vamos, você conhece a cidade de Santos? Tem um vídeo aí, mas eu vou fazer um vídeo caprichado lá na hora da praia Mas deixa o tempo melhorar, né? Vamos lá, vamos devagar e sempre Todo mundo indo trabalhar Eu também estou, ó, caminha do trabalho Esparou aqui, fecha rapidinho Não vai dar nem tempo de eu passar para o outro lado lá Aí, falei? Aqui é B.O. viu, gente? É B.O. Ali é a minha esquerda, ali do outro lado Santa Cava de Santos E aqui à minha frente, aqui é o Complexo Modesto Roma, Centro de Treinamento Rei Peré Aqui é onde o pessoal, né? Treina aí o time do Santos Faz os seus treinamentos aí O Santos que está na segunda divisão É, vamos que vamos Um abraço aí a todos os meus amigos Dos Santistas Vamos lá Vamos seguindo adiante aí Bom dia, é o próximo A gente vem lá Querida O outro lado Tá teindo Roda Eu também gosto Fui Lá O참 D Vamos lá. Demorado, viu pessoal? Demorado o farol aqui. É complicado. Agora sim, vamos lá. Agora é a nossa vez. Venha porque você está mordo de uma Kombi furgão. Ano 1995. Motor refrigerado a ar com dupla carburação. Enquanto for em janeiro, estaremos colocando o motor AP aqui. 1.8. Coriundo de um Golf. Golf aí, doador, né? Está certo? Então vamos lá. Aí fazer um teste, né? Antes de documentar o motor, fazer um teste primeiro para ver se eu vou gostar ou não, se vai dar certo ou não. Então é um ponto de interrogação ainda, né? Mas tenho visto aí muitos amigos aí usando o motor AP em suas Kombis aí e tudo show de bola, né? Para você continuar com o carburador, né? Continuar com o carburador, mas vamos ver aí. Até lá tem muita coisa ainda para fazer nesse motor ainda. Tem que posicionar radiador, tubulação, fazer uma coisinha decente para não ter problemas, né? No caso aí é cortar a frente da Kombi, fazer a caixinha direitinha para que o radiador tome todo o ar frontal aí para não ter problema de aquecimento. E economizar espaço lá também no cofre do motor, né? Eu tenho visto aí alguns vídeos aí no YouTube, que o pessoal coloca na lateral ali e toma todo o espaço. E não tem assim uma eficiência de... De refrigeração, né? Então... É devagar e sempre. Lembrando a todos aí que aqui nessa Kombi aqui... Eu... Tenho... Eu uso... Eu uso com... Com relação 8x33. Vocês têm uma ideia aí? Em 80km por hora... Eu rodo aí com ela, 80km por hora, em mais ou menos 2.000 giros. Que ameniza muito aí o... O motor, né? Olha... Eu estou subindo uma segunda aqui, olha... De boa... Eu não perdi tanta força assim, né? E fiquei com o motor mais aliviado. E com o motor 1.8... Vai ser o AP... Com certeza... Com certeza... Vai... Esse câmbio vai ficar... Vai ficar top, né? Ó... Deu até uma patinada ali, vocês viram? E assim vai, né? Aí vai ficar top, porque... O motor tem uma cabalaria a mais, né? Tem mais força... E aí vai ficar 10. Ó... Subi no terceiro agora... Vou mudar para uma segunda... Aliviando aqui até o pé, olha... Para não cantar o diferencial lá atrás... Né? E aí ela vai de boa aí, ó... Segundona... Subindo aqui essa rampa, ó... Sem forçar nada aí... Motor trabalhando suave aí... A 2 mil giro aí... A 2 mil RPM, ó... Tranquilinha... Foi... A melhor coisa que eu fiz... Colocar esse câmbio aqui... Oito trinta e três... Porque... Não carrega o peso nela, né? O peso que tem aí é só... As coisinhas aí do... Da cama... Do fogão... Da pia... São... Coisas que não pesam tanto... Para uma Kombi, né? Então... Esse câmbio aqui tá de... Show de bola... E o oito trinta e... Aliás... O sete trinta e seis... Que é o... O parrudo, né? Que é de... De força mesmo... Tá guardadinho lá... Agora que eu tô aqui na Nova Citra aqui, ó... Saindo aqui na... Frontal aqui... A igreja... A igreja... On Stockal aqui... Acrecai de varia... Da Baixa O... Que é fio... 정سمi da Tooca... Uma posição que era agora... Ou companions likes... Acho lá... Eu tô lá... Ertinho... schauen... O número de do Caixa... O cachorrinho está gordo, rapaz Rapaz O bichinho fica aí na rua Parabéns que ninguém atraspere ele Lá vamos nós com a nossa covosa Nova Cifra É o palco do momento Um abraço aí aos amigos caminhoneiros Motoristas que estão aí pelas estradas Do Benapão Aqui nessa Kombi aqui eu ando o tempo todo com esse carro Não me aborrezco nada, graças a Deus Já está com a direção do Monza Com a pré-caixa da HR Diversão sem folga É gostosa mesmo de dirigir, entendeu? Para mim é como se fosse um carro de passeio Aqui é só alegria ao trânsito aí pessoal Pessoal que vem lá de São Vicente Ou da zona noroeste Para cortar caminho e não passar na cidade Porque a cidade ali agora Esse horário é complicado O pessoal sai cortando tudo aqui Aí é a tensão redobrada Muito motoqueiro também É isso Dirigir sempre com cuidado Com toda a tensão do mundo E essa é a fila Eita nóis A fila gigante Eita é a fila gigante Em pc A TF do Agu método Eita é a fila gigante Eita é a fila de trânsito Eita é a fila chora A fila gigante Eita é a fila gigante Na foto Veja Eita é a fila gigante Íり A fã Besar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hospital Vicentino. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui é o shopping center das motos E também os automóveis Tudo que você procura, você encontra aqui Nessa linha aqui Beleza? Vamos lá Vou colocar o carro ali Vou comprar um negocinho pra cópia ali, né? Posicionar um bitinho aqui Aqui você gastou dez contos, você tem uma hora De estacionamento Grátis E se você Quiser dar uma volta da cidade É cinco mago a hora Beleza? É isso aí, pessoal Ficando por aqui, um abraço a todos E vamos juntos!